Linguagens e matemática. Essas serão as disciplinas obrigatórias que deverão ser ofertadas aos estudantes de acordo com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que acaba de ser divulgada pelo Ministério da Educação. As demais disciplinas, como as ciências sociais, humanas e da natureza, essas serão incluídas na grade a critério das redes de ensino. Excluir áreas de conhecimento que são imprecisíveis para a formação das juventudes, é temerário e aquele aluno da escola pública, cujos conteúdos básicos, imprecisivos, necessários para que ele tenha uma formação que o habilite para exercer com cidadania a sua função na sociedade, não somente no mundo do trabalho, mas na universidade, essa formação é bem comprometida. O documento foi formulado após ampla discussão em todo o país. As diretrizes devem seguir ainda para o Conselho Nacional de Educação para possíveis alterações ou ajustes. Para esta gestora educacional, a partir destas mudanças, os estudantes terão mais liberdade em desenvolver as habilidades. Eu creio que consolidar as principais áreas de formação, matemática, ciências naturais, linguagens e suas tecnologias, ciências sociais aplicadas e humanas e, além disso, abrir um espaço para o itinerário formativo, pode sim ser um ganho muito bom para os alunos, porque eles têm 60% do objeto de conhecimento que vão trabalhar dentro dessas áreas. Na avaliação de especialistas, o problema não está na atual grade curricular do ensino médio, mas sim na forma como este conhecimento é repassado aos estudantes. As condições reais das escolas não são trabalhadas, as escolas funcionam precariamente nos mais de 5 mil municípios, escolas que não têm estrutura. Claro que o governo federal, com a reforma, instituiu as escolas de tempo integral, mas limita o número de escolas para trabalhar esse horário integral. Então, muitas escolas não são contempladas pela reforma.